Aquária começa amanhã, a expectativa é enorme para ver esses bichões aí. Além, é claro, né, de todos os outros atrativos que tem lá no parque, como por exemplo, bares, restaurantes, tem os mini animais também, tem os shows, tem muita coisa bacana, já tá tudo quase pronto. Ou será que já tá pronto? Vamos pra lá? Agora ao vivo? Patrícia Piazza já está por aí. E, ô Pati, me conta, você tá na arena onde, aliás, milhares de pessoas devem estar a partir de amanhã para assistir aos shows, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia de novo, Manu, bom dia pra todo mundo de casa mais uma vez. A gente tá aqui na arena onde os shows serão realizados, vários cantores passarão por aqui, tá quase tudo pronto, viu, Manu? Do dia 16, a partir de amanhã até o dia 26 de maio, a festa tá garantida aqui no Parque de Exposições Agropecuárias. Eu pedi pro Carlão fazer um giro aqui, mostrar melhor pro pessoal de casa o palco. Olha só, amanhã já tem a abertura, então, da Pecuária de Goiânia com Eduardo Costa e Thierry com entrada solidária. Um quilo de alimento não perecível. Dia 17 tem Natan e Joelma, dia 18 no sábado, Ana Castela e Gustavo Mioto, dia 20 tem Góspel com Dave Leonardo, dia 23 Mayara e Maraís, olha só essa lista de peso, hein? Dia 24, Laona Prado, 25 Vitor e Léo e fechando a festa, dia 26 Enaldinho, que é uma atração pra criançada. Aqui no Parque de Exposições, Manu, como você disse, tem vários bares, restaurantes, durante o dia as famílias podem visitar também os animais, a mini fazenda. Tem também atração pra criançada com muita diversão, tem área kids e é um local também não só de festa, mas de negócio, Manu. Serão realizados leilões, palestras pro pessoal do agro, movimenta essa festa, milhões de reais também pro pessoal que é do ramo, Manu. Então, a festa tá garantida do dia 16 ao dia 26 de maio, as entradas vão de 30 até 100 reais. Se você quiser conferir a festa, dá tempo, pode comprar o seu ingresso, pode trazer toda a família pra conhecer ou então revisitar o Parque de Exposições Agropecuárias, porque essa é uma festa que o Goiano espera o ano inteiro, né, Manu? Inclusive, o friozinho já pode chegar, tá convidado também, porque pecuária, a gente sempre tem o friozinho pra acompanhar. Hoje, inclusive, o dia já amanheceu mais fresquinho, será que o frio vem, Manu? Será que vai ser um dos convidados pra essa festa linda aqui em Goiânia? Será, Pátia? A gente ia falar sobre isso ainda, né? De acordo com a meteorologia, o friozinho chega essa semana. Em Goiânia já é tradicional, ele chega sempre junto com a pecuária, mas pelo jeito parece que é aquele friozinho só durante a noite mesmo, viu? Só pra fazer todo mundo colocar uma roupa mais produzida pra pecuária, pra fazer todo mundo tirar a bota e casaco, né, que são características da pecuária, de quem vai pra pecuária pra acompanhar essa festa linda. Pátia, obrigada pela participação, a gente já tá na expectativa pra trazer tudo pra você, tá bom? A gente vai te atualizando de tudo aqui que vai rolar na pecuária aqui em Goiânia. Tchau, tchau.